E aí DJ Carlinhos, o mais brabo de Floripa, tem que respeitar É Floripa no topo, caralho Me chamou pro baile, na intenção de fuder Só porque nós tá na mídia e agora nós manda no RT E todo baile que eu faço, é casa lotada Vira dinheiro na gozada, tu gosta da sua safada E todo baile que eu faço, é casa lotada Vira dinheiro na gozada, tu gosta da sua safada Então vai safada, joga o popô na minha vara Vou te dar condição e tu dá uma sentada Então vai safada, joga o popô na minha vara Vou te dar condição e tu dá uma sentada Vou te dar condição e tu dá uma sentada Vou te dar condição Então vai safada, joga o popô na minha vara Vou te dar condição e tu dá uma sentada Vou te dar condição e tu dá uma sentada Vou te dar condição Me chamou pro baile, na intenção de fuder Só porque nós tá na mídia e agora nós manda no RT E todo baile que eu faço, é casa lotada Vira dinheiro na gozada, vira dinheiro na gozada Tu gosta da sua safada Todo baile que eu faço, é casa lotada Vira dinheiro na gozada, tu gosta da sua safada Então vai safada, joga o popô na minha vara Vou te dar condição e tu dá uma sentada Então vai safada, joga o popô na minha vara Vou te dar condição e tu dá uma sentada Vou te dar condição e tu dá uma sentada Vou te dar condição e tu dá uma sentada Então vai safada, joga o popô na minha vara Vou te dar condição e tu dá uma sentada Vou te dar condição e tu dá uma sentada Vou te dar condição e tu dá uma sentada Vou te dar condição e tu dá uma sentada